As vezes meu cabelo tá preso, as vezes o tiro como e soa Fora de casa a semana inteira, uso a fleca pra esconder a olheira Com um ganguista não é brincadeira, postura de chucas Até na nota de corte, fiquei no molde, porque eu não vim pra batalhar Eu vim pra batalhar não, batalhar na norte Oh, 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 oh Minas em 3, 2, 1, MIMA Escuta o beat, eu tô na petite, eu não vou me emocionar Vou te mostrar se o caminho eu vou direcionar Então abraça os ouvidos para poder me escutar Não é porque você é pequenininho que no meu rap eu vou aliviar Vou te mostrar que eu sou anjo da zona leque, esse é o H7 Eu morri sem perder um HP, chamei isso de perfect Como se fosse um round do MK Mas não é o de tacuagueiro, vem e vou assassinar Então é melhor você me escutar, isso é um mortal Mas eu não falo nem pra frente, nem pra trás e tal É sobre um combate, sobre acabar com a torre Eu me sinto escorpio, pois eu vou te matar hoje Nesse rap eu sou membro, de janeiro a dezembro Eu me sinto escorpio, não foi por nascer em novembro Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Calma, calma, vem da conta de família! E mais em 3, 2, 1, e mais! Eu tô sobre coisas com H, então cê tá ligado na batalha Onde você perde, falou sobre coisas com H, então cê perdeu, passa o barco é T, D, H 7, então tá ligado na batalha, então cê tá ligado na batalha Eu tô com de mão na sua cara e você sempre vai ficar azedo Então, hoje, você até falou sobre coisas de H, agora eu tô nesse pick Eu tô o H7, eu tô o H7, sempre tô lembrando aqui do D, H Então, hoje, eu vou, e mano, e na batalha hoje, eu já vou improvisando Então cê tá ligado? Eu tô na linha, já animei aqui, pois os cara não era frango, era galinha Então, é, quem sabe? Sabe? Então cê tá ligado? Então, punchline, o beat acabou, agora eu tô na vitima Eu tô na ponta agora tá de cá nos pra frente, acabei com a sua cima Boa! Balta a batalha! Balta a batalha! Acabei com a sua cima, mas tem mais, então eu vou acabar mais Então, cê tá ligado na batalha, você tá merto pra trás Então, cê tá ligado que agora, mano, ah tá incrível Eu falei de trás, falei de trás, vai pra trás, vai, vai pra trás, vai, vai, é, 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 é Então calma, você perde o seu batalho, sai atrás de um nível Quando o bicho feitou o H7, então você tá ligado Eu vou te matar, eu sou cultura do H7 Mostrando que o Barreto não vai conseguir matar Não vai conseguir rimar, você já mandou as suas rimas Pois agora eu vou mandar, já mandou as suas rimas Agora seu ossauro já mandou toda a rima Todo mundo aqui já tá envergonhado Então agora acabou o bicho, então você tá ligado Eu vou tomar batalha, eu vou tragar, sai que você não tem sonho Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele, mata ele Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Eu não vou deixar Eu vou te mostrar O beat vai parar Cês vão me escutar As batalhas são assim, é o caos acontecendo Eu tenho que me concentrar Então pra frente eu vou observando Na minha mente uma guerra acontecendo O meu nível pra trás tá avançando Porque atrás de mim ainda tão me escutando e me vendo Então tá tudo bem É Eu vou te mostrar que isso aqui é tipo bem, bem Você falou que Eu tenho TDAH Realmente as vezes eu não me concentro muito bem Eu acho que eu tenho TDAH Eu também acho que eu tenho Transtorno de bipolaridade Pois eu pensei que eu era bom Mas outro dia acordei e percebi que eu era bom de verdade Eu tenho TDAH Você pode me explicar Coisas com H Não importa mano Que cê venha responder Ou que cê venha me atacar Eu tô te mostrando que isso aqui é mais que rima Sabe por que que eu faço rima e sou legal? Eu tenho que continuar dando tambalhotas Pois eu já nasci um cara mortal Eeeeeee Eeeeeee Eeeeeeeee Vencerou 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 Jura Três, dois, um Três fotos Barreto 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 Eeeeeee Eeeeeee Família Bagulho vai ser Pode falar Depois eu falo Ei galera No clubão Ali os Edson Fala aqui pertinho Eu vou estar fazendo uma batalha chamada Batalha da REC Gente vai ser o apresentador da primeira edição Nicole Bob 13 Várias pessoas vão estar lá A tropa da Sholin também vai estar lá Se vocês colarem vai ser uma gratidão pra mim Por causa é que eu to muito feliz fazendo essa batalha É isso Eeeeeee H7 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 H7